Olha aí, o bolo de aniversário do grupo Verdes Mares, que completa 30 anos, como vocês podem ver aí. E o sucesso do grupo Verdes Mares está nesse trio aqui, pai e filho, está faltando um que não está aqui no momento. É mais de um. Mas isso você vai ficar sabendo agora na palavra deles, do Luciano, do Vadão, que é o pai de todos, é o chefe, é o líder da família e do Dal Verdes Mares. Nós vamos começar aqui por ele, o Vado Verdes Mares. E aí, Vado Verdes Mares, conte a história desse grupo de sucesso. Essa história é um trabalho muito forte, um empenho, um início pequeno, em que hoje ainda continua, mas sempre nos envolvendo. Com o trabalho do Dal Verde, que é o mais velho, depois vem o Luciano, que deu continuidade, junto, vem Algalen, Binho e assim sucessivamente. E aí estamos lutando, pedindo a Deus que isso vá sempre melhorando. A gente pensa que cada dia que a gente trabalha, dá um avanço, dá um passo a mais, mais um funcionário. E também o sucesso de tudo isso, participa também dos funcionários da empresa, das outras que estão interligadas, o grupo Verdes Mares, tanto em Bofim, como Jacobina, aqui em Capim Grosso, com mais três empresas que ficam separadas da comercial de Tieto e de Margem, a produção, distribuidora, pousada, a roça também, que lá também se encontra um funcionário. E tudo isso faz como que a gente vá crescendo um pouquinho, pedindo a Deus para que isso sempre dê certo. É 30 anos, vamos torcer que mais 30 a gente esteja aqui junto, com esse trio de três, mas esteja, quem sabe, seis, que já estão por aí, simplesmente não estão aqui no momento. E a gente pode comemorar mais forte e agradecer o nosso cliente, que realmente o fator de essa empresa crescer é o nosso cliente. Só tem que agradecer a Deus e a eles e aos amigos nossos, inclusive a Jorge Cabeira, o Alcultor, os e outros, a Arnaldo, e excessivamente a rádio, que dá sempre esse empenho e esse retorno para o grupo Verdes Mares. Vamos voltar no tempo, vamos lembrar como foi que surgiu o grupo Verdes Mares. Esse grupo Verdes Mares surgiu um dia que eu viajei de caminhão lá para Campina Grande, próximo a Campina Grande, Rio Grande do Norte, e eu passando por lá, ouvindo a rádio no caminhão que eu dirigia, e eu vi um nome tão bonito, Rádio Verdes Mares, e aquilo me empolgou e eu anotei, e botei em minha cabeça e pedi a Deus que qualquer coisa que eu iniciasse, o nome seria Verdes Mares. E dessa forma vem surgindo, devagarinho, lutando e tentando, que isso vá para frente, para que nossos filhos, nossos netos, tenham uma grande participação e assim a geração. Você lembra como foi e começou? Foi o quê? Foi com tinta, foi com material de construção? Qual foi o seu primeiro produto que você começou a comercializar? O primeiro produto foi na área de tinta, quando o Capim Grosso estava realmente nascendo, e aquela necessidade dos pintores por tinta, inclusive o Tevão, que é um grande cliente da gente, um grande amigo, John Lopp, e tantos outros pintores aqui em Capim Grosso, que nos incentivou, Ângel, a pousada ali, nos incentivou muito, ele só pintaria com tinta da Coral, e isso fez com que eu abrisse a marca Coral. E deu a grande resistência em Capim Grosso, o Ângel, que é falecido, mas é uma pessoa de referência com a gente, que todo o produto que ele trabalhava no departamento dele, na pousada, era comprado na Verdes Mares, por causa da marca e da responsabilidade que o grupo Verdes Mares tem com nossos clientes. E assim, sucessivamente, foi crescendo, só tenho que agradecer a todo esse povo e os novos que estão aí unidos com a gente. Vamos agora na ordem, vamos pegar aqui o Luciano, que é o mais novo. E aí, Luciano, o que é que você conta pra gente do Grupo Verdes Mares? O Grupo Verdes Mares começou em dia 10 de março de 83, meu pai resumiu aí a história dele, começou com tintas, depois fomos partindo para o segmento de pousada, seguido de imóveis e material de construção. Hoje nós temos uma distribuidora, o grupo hoje deve ter em torno de 100 funcionários diretos, e graças aos clientes estamos cada vez mais crescendo, né? Meu pai deu um resumo aí do que foi a história dele, e estamos dando continuidade a agradecer aos clientes, aos amigos que ajudam no nosso crescimento. Vamos agora ao Dal Verdes Mares, como o Vadão disse, é o mais velho, e sendo o mais velho a responsabilidade é dobrada. Que aí, Val? Diga aí, João. É verdade, Jorge. Muito bem, é. Nós estamos também nessa luta aí, né? Meu pai iniciou tudo, deu o pé, ponta-pé inicial, que você sabe que é muito difícil, né? O início é difícil. E hoje estamos aí, né? Como o Luciano falou, com tinta, madrugação, pousada, distribuidora também de madrugação, e jogando duro também com o Gal, que não está aqui presente, tem o Binho, tem a Viviano também, que são todos do meu grupo, né? Na verdade, somos um grupo, e cada um fica responsável pela empresa, né? Pedro Benício. É, Pedro Benício também. Então, tem várias pessoas no grupo, da Grupo Vez Mares. E, como nós estamos comemorando os trinta anos de mercado, é um fator que eu quero lembrar, bem, dos trinta anos, quinze anos, já é com eu e o Luciano já na frente também, dando continuação ao grupo, né? Então, é um fato importante que o pai iniciou, tem trinta anos, e desses trinta, quinze, já é uma administração já com eu e o Luciano na frente, né? Jogando duro. E agora o Gal também, o Binho, então, falta continuação. Deus quiser, que é umas trinta, né? Beleza. Pelo que nós ouvimos aqui, Vago, nota-se que você é uma pessoa descentralizadora, quase não sai, certo? Que é aquela pessoa que gosta de trabalhar em grupo, e gosta também de dividir as responsabilidades. Uma coisa muito boa, que com certeza é isso, só quem tem a lucrar é você e todos que dependem de você. Eu quero parabenizá-lo por essa metodologia que você tem de administração, que hoje em dia a administração é isso, é dividir responsabilidades. E você vê uma coisa muito salutar, que é colocar a família, cada um em seu departamento. Então, aceite meus parabéns e desejar que essa data se prolongue por muitos e muitos anos. E como você falou, a gente está comemorando trinta, comemora sessenta, cento e vinte e assim por diante. Que seja agora vocês três, daqui a pouco são o quê? Os netos, né? E aquela coisa que diz, a família que trabalha unida, permanece unida. Vou deixar aí vocês à vontade para acrescentar alguma coisa que desejar. Em primeiro lugar, só quero agradecer a Deus, né? Sempre agradecendo. E a todos que estão nos ouvindo, aos amigos, aos clientes, aos funcionários, que através de tudo isso é um conjunto. É aquilo que você falou, né? A gente tem que descentralizar para cada aluno em uma área, tomar conta de uma coisa, confiar, ser também responsabilizado das pessoas que estão cuidando. E a gente só tem que agradecer, né? Em primeiro lugar, tem que agradecer a Dau, que é o mentor, o primeiro que iniciou. Depois vem o Luciano, agora vem a Algaleno, vem Vinho para o outro lado. E assim, excessivamente. E nós todos juntos, vai fazer esse trabalho para que isso aconteça sempre ao futuro de todos nós. que não é só nós que ganhamos, a cidade ganha, o nosso povo que vem comprar, os clientes, né? Quem está construindo, aí tem a grande responsabilidade, todo mundo trata tudo certinho, manda o horário certo, as entregas, recebe tudo corretamente, não tem sabedoria, não tem... Então, isso é o conjunto que dá certo. Então, fé em Deus que continua sempre assim. Ok? Mais uma vez, obrigado e felicidades para vocês. Vamos aqui mostrar os três, né? Eu gostaria. Geórgia Maria, tirar uma foto aqui dos três, Geórgia Maria. É? Agora, a nossa fotógrafa, Geórgia Maria, vai tirar foto... É... Do pessoal que lidera o Grupo Verdes Mares. É... Do pessoal que lidera o Grupo Verdes Mares. É...